Seja muito bem-vindo a mais um vídeo sobre termologia do canal Ciência Exata. Hoje nós vamos falar sobre dilatação superficial. A gente já viu em um vídeo anterior que a dilatação linear é calculada pelo comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura que uma determinada barra sofreu. E aqui a gente estava considerando apenas o comprimento da barra. Se a gente considerar a superfície, a área da barra, o que a gente vai ter? Olha só. Então a dilatação superficial, que eu poderia chamar de ΔS, mas eu vou lembrar que a dilatação sofrida pela área da chapa, então eu vou chamar essa área aqui de área inicial, eu vou utilizar o A para a área. Você poderia utilizar o S também, lembrando que a superfície e a área dá na mesma. Então ΔA, ou seja, a dilatação sofrida na área da nossa chapa metálica, é dada pela área inicial dela vezes β, que é o coeficiente de dilatação superficial, vezes a variação de temperatura. Perceba que as fórmulas são bem parecidas. Só mudou ali o A no lugar do L e mudou também, ao invés de α, no coeficiente de dilatação linear, nós temos agora o β, que é o coeficiente de dilatação superficial. E é bem tranquilo. A maioria dos exercícios nos dá o valor de α, e a gente sabe que o α está para 1, assim como o β está para 2. Multiplicando cruzado, o coeficiente de dilatação superficial é duas vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, vamos anotar essas duas relações aqui. A dilatação superficial, portanto, é dada pela área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial, vezes a variação de temperatura. Você tem que lembrar que a variação em física, Δ é sempre final menos inicial. Então, ΔT, temperatura final, menos temperatura inicial. Certo? Vamos agora resolver alguns exemplos. Antes de mais nada, vamos anotar as nossas fórmulas. Nós temos que o coeficiente de dilatação superficial é o dobro do linear, certo? O β é o dobro do α. E a dilatação superficial é a área inicial, vezes β, vezes a variação de temperatura. Muito bem, vamos lá. 1. Uma laje exposta ao Sol inicialmente pela manhã quando a temperatura está a 20 graus Celsius. Sabendo que sua área é de 50 metros quadrados, e o coeficiente de dilatação linear do concreto vale 10 vezes 10⁻⁶ graus Celsius⁻¹, e que a temperatura medida diretamente no concreto ao meio-dia atinge 50 graus Celsius, a dilatação superficial sofrida será... Muito bem. Vamos anotar os nossos dados. A temperatura inicial é 20 graus Celsius, a final é 50 graus Celsius. Então, fazendo a variação, final menos inicial, 50 menos 20, nós temos uma variação de 30 graus Celsius. Então, vamos calcular agora qual é o coeficiente de dilatação superficial. Lembrando que ele informa o coeficiente de dilatação linear, é só dobrar. Então, 2 vezes o coeficiente de dilatação linear informado, 10 vezes 10⁻⁶, então, 2 vezes 10, vezes 10⁻⁶. O dobro de 10, nós sabemos que é 20, então, 20 vezes 10⁻⁶ graus Celsius⁻¹. Então, eu já tenho o beta, eu já tenho a variação de temperatura e tenho também a área inicial, a área inicial é de 50 m². Então, vamos lá, vamos calcular a dilatação superficial. A área inicial é 50 vezes o coeficiente de dilatação superficial, eu já calculei que é 20, vezes 10⁻⁶, e a variação de temperatura é de 30 graus Celsius, então, vezes 30. Vamos lá, vamos multiplicar 5 vezes 2 vezes 3, 5 vezes 2, 10, vezes 3, 30, né? 30 seguido de 1, 2, 3 zeros, então, 1, 2, 3 zeros. Então, 50 vezes 20, vezes 30, deu 30 mil, copiamos a potência de 10 na frente, né? Então, vezes 10⁻⁶. Olha só a dica. Então, eu multipliquei, sem contar com os zeros inicialmente, para não confundir. Então, 5 vezes 2, deu 10, vezes 3, deu 30. Então, coloquei 30 e copiei 1, 2, 3 zeros, certo? Aí, eu contei os zeros no final. Vamos lá. Agora, basta passar para a notação científica. Então, o número tem que estar entre 1 e 10, né? Então, vamos colocar a vírgula ali. Vamos andar com ela 1, 2, 3, 4 casas, né? Para chegar ali no 3. Andei 1, 2, 3, 4 casas. Ficou 3 vezes 10⁻⁶. Andei 4 casas para a esquerda. Aumento 4 no expoente, né? Se esse número diminuiu, aquele número ali tem que aumentar, né? Então, vai ficar 3 vezes 10⁻⁶. Menos 6 mais 4 dá menos 2, né? Se eu devo 6 e pago 4, eu devo 2. 3 vezes 10⁻². Então, nós temos que colocar a área em metros quadrados, né? A dilatação foi de 3 vezes 10⁻² metros quadrados. Essa foi a nossa dilatação superficial. Alternativa B. Vamos para a próxima questão. 2. Uma peça de zinco é construída a partir de uma chapa quadrada de lado 20 cm. Elevando-se de 50 graus Celsius à temperatura da peça, sabendo que o coeficiente de dilatação linear do zinco vale 2,5 vezes 10⁻⁵ graus Celsius a menos 1, determine sua área final em centímetros quadrados. Muito bem. O exercício não informa inicialmente a área da chapa, né? Fica subentendido. Mas dá para calcular. Se a chapa é quadrada, né? Vamos desenhar aqui um quadrado. E como se calcula a área de um quadrado? Ora, é bem fácil. Basta fazer lado vezes lado, né? Se ela tem 20 cm de lado, ou 20² também dá na mesma, né? Então, a área inicial é 20 vezes 20, que dá 400 cm². Então, nós temos aqui que a variação de temperatura já é informada, elevando-se de 50 graus Celsius. Então, subiu 50 graus Celsius, né? Então, a variação é 50. E ele também fala que o coeficiente de dilatação linear é 2,5 vezes 10⁻⁵. Se o α é 2,5 vezes 10⁻⁵, então, quanto vale o β? Ora, o coeficiente de dilatação superficial é o dobro do coeficiente de dilatação linear. Então, o β é o dobro do α, 2 vezes o α, que é 2,5 vezes 10⁻⁵. O dobro de 2,5 é 5, então, 5 vezes 10⁻⁵ graus Celsius na menos 1. Agora, eu posso calcular quanto foi a dilatação superficial, certo? Nós já temos a área inicial, temos o coeficiente de dilatação superficial, e temos a variação de temperatura. Então, vamos calcular. Porque se eu souber quanto foi a dilatação ocorrida na área, eu sei a área final, né? Porque a área final, basta fazer a área inicial, adicionando, então, quanto foi a dilatação ocorrida na área. Então, vamos fazer isso aqui. A área inicial é 400 vezes o β é 5, vezes 10⁻⁵, e a variação de temperatura é 50. Então, multiplicando, 4 vezes 5 dá 20, 20 vezes 5 dá 100. 100 seguido de 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Então, vezes a potência de 10, que é 10⁻⁵. Escrevendo na notação científica, né? Eu ando com a vírgula 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, se eu ando 5 para a esquerda, aumento o 5 no expoente, e menos 5 mais 5 vai dar zero, né? Então, 10⁰ é 1. Então, eu posso também cancelar. Aquele 10⁻⁵, eu cancelo 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Outro jeito de analisar também, que vai dar 1 à nossa resposta, certo? Então, a dilatação superficial é de 1, a área dada em centímetros quadrados, 1 centímetro quadrado. Moral da história, né? Se aumentou em 1 centímetro quadrado, a área inicial era de 400 centímetros quadrados, mais esse 1 que aumentou, a área final, portanto, é de 401 centímetros quadrados. E essa é a nossa resposta, certo? Pois muito bem, espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Inscreva-se no canal, que em breve mais vídeos sobre física. Até lá! Inscreva-se no canal